Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para a sua vida, fundos musicais, playbacks maravilhosos e inspirados nos louvores ao nosso Deus Altíssimo. Entre nas nossas playlists e conheça, temos estudos de provérbios, de salmos, temos mensagens para você acordar com o café com Bíblia, ouvindo a palavra do Senhor. Ah, você não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam receber o Evangelho de Cristo Jesus que transforma nossas vidas. E você, está preparado hoje para o estudo de salmos capítulo 17? Ah, isso mesmo, estamos avançando na nossa série conhecendo mais a Deus e o que Ele está fazendo na minha vida. Creio que Ele pode fazer muito mais na sua vida. Você pode mergulhar cada vez mais fundo no amor de Deus. Conhecer mais esse Deus tão amoroso e misericordioso sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, Ele me pediu para fazer algo diferente hoje. Você sabe que o livro de salmos são verdadeiras orações ao Senhor, orações que Davi fez ao Senhor nos momentos mais difíceis da vida dele. E o Espírito Santo de Deus me tocou para orar junto com você esse salmo. Então, hoje a mensagem vai ser muito diferente e muito especial, porque tem o toque do Senhor na minha e na sua vida. Se você está aqui, é porque você quer conhecer mais a Deus, mais a sua justiça, mais a sua verdade, o seu amor que liberta, que nos protege. E antes de eu começar a ler o capítulo 17, eu quero falar com você sobre ele. Nós vamos orar e eu vou recitar essa oração e você pode ler aí junto comigo. Se você não tiver uma Bíblia, vai estar aparecendo na tela todos os versículos e também no box de informação desse vídeo. Eu coloco o capítulo completo, para você poder acompanhar e orar junto comigo. Sabe, você pode parar para pensar aqui comigo. O título desse capítulo, na versão da minha Bíblia, que é a nova linguagem de hoje, uma linguagem mais simples para que a gente possa entender. Está assim, uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Esse é o título, o subtítulo do capítulo da minha Bíblia. E eu queria perguntar para você, porque o Espírito Santo me tocou que as pessoas que vão assistir esse vídeo estão precisando de alguma justiça nas suas vidas. Eu não sei quem é você que está acessando o vídeo, mas creio que Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente e onipresente. E os seus olhos estão em todas as partes. E se você tiver um coração sincero, muita fé, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Ele me tocou que pode ser que tenham pessoas com filhos presos na cadeia, injustamente. Pessoas que estão trabalhando são presas, porque são confundidas com bandidos. Ou pode ser que tem gente falando mal de você, pessoas que falam calúnias ao seu respeito. Isso provoca ataques espirituais na tua vida, traz peso para a sua casa, traz brigas, discussões. E você nem imagina pessoas que têm inveja de você, pessoas que falam mentira ao seu respeito, que fofocam. E eu só vou te dizer uma coisa. Deus, Ele odeia fofoca. Ele odeia pessoas que fazem fofoca. Que se reúnem para fazer fofoca. Ele não gosta. Eu acho que odiar é uma palavra muito forte. Vamos dizer que o Senhor não gosta disso. Ele não gosta dessa obra da carne. É uma obra da nossa carne e falar mal do próximo. E Ele nos ensina aqui, na série de salmos e em provérbios também, se você quiser acompanhar conosco. Ele não gosta. Por quê? Isso é uma falha de caráter. Ele é uma obra nossa da carne. E isso atrai espíritos malignos. que se alimentam. Se alimentam das pessoas que falam mal e traz peso para a vida dos irmãos, das pessoas. Eu já passei muito por isso, de depois eu saber e o Senhor me revelar por sonhos que estavam se reunindo para falar mal de mim. E falou, Carol, leia o Salmo 7, interceda pela sua família, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, Ele vai revelar coisas para você. Ele vai te dar saídas, Ele vai direcionar a sua vida no caminho certo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele cuida da gente, Ele avisa, olha, ora, olha, o seu filho vai entrar numa furada. O Senhor cuida, Ele é um Deus amoroso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu falo para você hoje, se você é uma pessoa inocente, está passando por isso, você não está fazendo nada para ninguém. Não está falando mal de ninguém. Então, você pode orar aqui comigo, de coração limpo, sincero e aberto, porque para Deus ninguém mente, não é mesmo? Ninguém engana o Senhor. Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. E eu já passei por isso, de eu estar numa situação, não está fazendo nada, está inocente. O Senhor veio com a resposta, Ele veio e me defendeu. E eu senti que era isso. Você sente, de alguma forma, Deus está cuidando de mim, obrigado, Senhor. Sempre no livro de Salmos, nunca esqueça. Você vai ver Davi triunfando contra os inimigos, as pessoas que falavam mal dEle, que caçoavam dEle, que queriam matar Ele. Deus estava sempre o ajudando, guiando, ensinando e corrigindo Ele também. Porque Ele não era nem um santinho. Mas quando você tem um coração sincero, você se arrepende aos pés do Senhor, Ele luta as suas batalhas. Pense nisso aqui comigo. E então, vamos começar a nossa oração. Se você é uma pessoa que está precisando dessa oração, eu convido você para orar comigo agora. E nós demos salmos, que você possa escolher um lugar tranquilo nesse momento para fazer isso. Seja dentro do carro, na sua casa, de preferência que você esteja sozinho, no seu secreto. Mesmo que for em outro lugar, que você possa estar sozinho e pensar nas coisas do alto, dos céus. Pensar no Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, na sua justiça, no seu amor. O infinito amor que Ele tem por nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus. Por todas as pessoas que estão acessando o vídeo nesse momento, estão precisando da Tua justiça, Pai. Elas não fizeram nada para ninguém na situação que elas estão vivendo, passando alguma injustiça. Eu não sei qual é. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe as pessoas que falam mal da gente, que têm inveja. Não porque temos alguma coisa, mas por causa do que carregamos. Dos dons, dos talentos, das coisas que o Senhor colocou no coração de cada um. E a pessoa faz com tanta excelência. Mas incomoda aquelas pessoas que ainda não descobriram a sua identidade em Cristo Jesus. Ainda não descobriram por que elas estão vivas. Qual foi a especialidade que o Senhor colocou no coração delas. E eu oro por essas pessoas também, Pai. Que você possa abrir os olhos dessas pessoas. Que elas encontrem também o seu caminho. Porque o Senhor é um Deus de justiça. De verdade. Não gosta de inveja, de fofoca, de calúnia. O Senhor é um Deus amoroso. É o Deus da paz. É o príncipe da paz. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo por cada um que precisa desta oração do teu salmo que vamos ler daqui a pouco. Que o Senhor abençoe que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um agora. Que o Senhor possa trazer respostas, se for da tua vontade, para a vida de cada um que está assistindo este vídeo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora eu vou começar a ler o salmo para você. Se você puder se concentrar. E conforme eu vou lendo, e você vai lendo aí comigo. Pensa que você está fazendo uma oração a Deus. Está pedindo justiça para Ele. E eu vou começar a ler com você. Oração de Davi, Salmos 17 Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a minha oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mal. Não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem. Tenho obedecido as tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso. Ó Salvador! Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me, como protegerias os teus próprios olhos. E, na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim. Esperando o momento para me derrubarem. Eles são como leões escondidos esperando por mim. Prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que têm guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Em nome de Jesus, que você possa receber esse salmo, essa oração de Davi. Que você faça dela a tua oração. E que o Senhor possa trazer a resposta que você precisa. Que você necessita. Se assim for, da vontade dele. Você pode crer com a sua fé. Que ele o fará. E até o próximo estudo de salmos. Se Deus quiser, fica com Deus. Uma ótima semana. Tchau.